Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal do Gui Carvalho. Vamos dar continuidade à história aqui do Days Gone, jogo exclusivo do Playstation 4. Desde já agradeço muito quem puder curtir, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e não esquecendo sempre, lógico, de ativar o sininho de notificação. Que aí vocês ficam sabendo sempre que tiver um novo vídeo. E vamos lá, sem muito bola lá como sempre, foco na história, foco no jogo, pessoal! Ok. Ok. Eu vi a tenente mais cedo. Ela estava tentando arranjar alguma coisa com o doutor. Ah, é? É, imaginei que você ia querer saber. Beleza. Bom, valeu. A gente se vê, Trilha. Beleza. Estarás bem. Você vai ficar bem. Só não comece nenhuma briga de bar. Não prometo nada, doutor. Olha só, me parece... Eu estava pensando. Faz um tempo desde que eu estive na merda. Eu estou ficando mole. Estou e ablandando. Está brincando. Ah, você está falando sério? Quer ir em uma missão comigo? Eu costumava rodar por aí antes do mundo virar um inferno. Beleza, bom. Vamos lá. Cabo. Doutor. Indo a algum lugar? Coronel, faz um tempo que eu não saio em missão. Eu ia sair com o cabo sentindo. Não, não. Acho melhor não. Coronel, não entendo. Eduardo, se acontecer alguma coisa com você, você é insubstituível. Isso é, senhor. Eu posso cuidar dele. Você... Dispensado! Cabo. Matt, eu já estive na merda antes. Eu entendo. Novamente. Se alguma coisa acontecer com você, eu... Eu não sei o que eu faria se eu... Não sei o que eu faria se te pertenço. Não tenho co... Não vou sintetizador. Ah, essas perto de Fort Clamity eu não vou conferir. O que é que não vai encontrar o que eu preciso lá? Nunca. Pode conferir no seu antigo laboratório, Cloverdale. Ok, está um jeito de cruzar as montanhas. É, tem razão. Isso é impossível. Deus, você sabe um caminho, não sabe? Ótimo, pode me levar. Isso é uma ordem, tenente? Sim. Não, estou só... Quer dizer, não é uma ordem. Qual das duas? Bom, eu não sei. Vai me levar ou não? Roupas quentes. Pouca bagagem. Ei, Dick. Meu Deus, se disser obrigada mais uma vez. Me avisa quando estiver pronta para ir. E aí? O que é o Tenente? Coronel, Capitão, estamos saindo para buscar um equipamento. Entendo. Como está indo o trabalho? Bom, com a ajuda do de soldado St. John, eu consegui ter muito progresso. Obrigada por ter trazido ele para o meu projeto. O Tenente Weaver também apresentou progresso. Ele disse que vai estar pronto para testar a arma química no final da semana. Eu soube. O meu vai ficar pronto logo. Você sabe que é mais valiosa do que qualquer equipamento. O equipamento pode ser substituído. Você não. Eu já estive na merda, Matt. Você sabe que eu sei me cuidar. Prossiga, Tenente. Soldado. Quero ver o equipamento do Weaver agora. Quero ver o que está fazendo. Quero ver a situação. O que é o Tenente? Eu passei por vários acampamentos que estão funcionando numa boa, sem um coronel fungando no cangote do povo. Sabe o que é engraçado? Sobre uniformes e patentes têm sentido no caso? Não. O quê? Eu pensava a mesma coisa do motoclube. No caso, vocês tinham patentes, tipo, Capitão da Estrada e Presidente. Tipo, vocês usavam brações e insígnias e tatuos como uniforme. E quando vocês rodavam juntos, parecia até um exército. Bom, tirando as barbas e as mãos. Agora que você mencionou, eu entendi seu ponto. Sabe, eu fiquei até surpresa por você não estar de colete quando chegou no acampamento. Achava que nada faria você largar ele. Nem mesmo o fim do mundo. Ok. Meu colete? Vou ter que ver se o coronel permite que eu troque de uniforme. Sabe, tem isso. Onde vamos? Pro lago Dylon. Tem uma velha estrada da guarda florestal que dá a volta pela base oeste do Monte Tilsen. Ok. Isso tava aí quando você veio pela passagem? Sim, mas os soldados posicionados ali estavam com... Problemas de urso. Problemas de urso? Ei! Ei! Desliga! Vai ter que voltar, amigo. Temos ordens de impedir todos de... Impedir todo mundo de fazer o quê, soldado? Eu... Desculpe, não vi que era a senhora. É, é que o coronel deu ordens pra ficarmos atentos a qualquer desertor. Você tá me acusando de desertar? Não, senhora. Então sai do meu caminho. Soldado, por que você ainda tá aí? Saia já da minha frente! Sim, senhora. Sinto muito, senhora. Eu terei que informar isso. Sim, faça isso. Bom, isso parece sério. Como? Ele disse que vai informar, como médico. Nunca questionar um oficial. Ai, meu Deus. O que foi? Nada, é só... A vista daqui de cima é incrível. Pois é. Acho que eu não vejo mais. Não reparo nela, no caso. E tem como não olhar? É de tirar o fôlego. Pois é, o mundo desperta, agradecendo mais o... Ai, se passasse o dia todo com a cara enfiada no microscópio, iria... Ah, eu estava bem melhor do que a outra opção. Pra ser sincera, teve momentos em que eu não acreditava nisso. Sobre, sabe, ter esperança de ver o amanhã. É, eu sei como é. E o que fez você continuar, tipo, na época? Ah, eu sei lá, só tem moço demais pra desistir, eu acho. Não acredito nisso. Eu tinha desistido, Sarah. Verdade. Ai, sei lá, deu merda com o braço do buzzer. E eu tive que... Eu, tipo, não podia deixar ele morrer, saca? Então, vendo ele lutar pra seguir em frente, mesmo sem ter motivo, tem um motivo de merda. Acho que eu não queria... Não queria decepcionar ele. Então eu não queria terminar daquele jeito. E aí eu descobri que... Que você ainda estava viva e isso... Foi aí que eu realmente tive vontade... Foi aí que eu realmente tive vontade de me matar. Ah, claro. Não, é sério. Mas aí eu me lembrei que você ainda estava com o meu anel dos vira-latas. E isso me fez continuar. Eu decidi te procurar pra pegar ele de volta. Mas você sabe o resultado. Merda. Exato. As coisas vão melhorar, você sabe disso, né? Sim. Isso. A gente pode ganhar, tipo. Pode sim. Tá tentando me convencer ou a você mesmo? Devemos estar chegando perto, né? Sim, estamos chegando no túnel Tilsen. Vou precisar de ajuda pra tirar isso do caminho. Meu Deus, que merda é aquela? Esse é um signo. Um sinal de aviso dos Rippers. O que é um Ripper? Rippers. Rest in peace. Era um culto. Eles se cortavam, veneravam os felinéticos, queriam ser como eles. E é... Você tá vendo o que acontecia com quem não queria ser como eles. Como vamos lidar com eles se encontrarmos algum? Não vamos encontrar nenhum. Você vai me ajudar ou não? Sim, claro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso não é nada. Tem um túnel na estrada velha de Belknap que o Bulzer e eu passávamos o tempo todo. O trânsito estava parado no ponto de controle da Nero por alguns quilômetros quando tudo foi tomado. Deve ter sido horrível. Já vi coisa... Pois é. Aê, isso aqui parece familiar. É, pois é. É bem aqui. Uau. Nunca pensei que você vinha a esse lugar de novo. Ok, beleza. A energia ainda está ligada. É, não me surpreende. Tem um gerador solar no telhado principal. Eu também tinha ouvido falar de um gerador nuclear, mas nunca vi. Ok, como é que a gente vai entrar? Aqui, vou te mostrar. Como você disse, a energia está ligada, né? Sarah Irene Whittaker, ID2007659. Boa tarde, Sarah Irene Whittaker. Bem-vinda novamente ao Centro de Pesquisa Cloverdale de Iron Bud. O seu último acesso foi a sete minutos. Aguarde. Isso aqui era um pouco mais tecnológico do que eu lembrar. Não é nada demais. A Yair não é inteligente. É tipo um super aplicativo de celular. E a Yair? Inteligência artificial para interface de resposta. Ai, meu Deus. O que foi? Nada. É... Ah, que merda. Olha só isso. Tem tanta comida aqui. Cara, isso devia ter secado e... É o sistema de irrigação. É automático. Desde que tenha energia, ele se mantém. Porra, caralho. Esse lugar tem tudo. Tem comida, tem água, tem energia. Uma cerca do caralho. Eu não sei como ninguém se instalou aqui. É como você disse, a energia ainda funciona. São 8 mil volts dizendo para as pessoas ficarem longe. Tá vendo? Vem cá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai! Merda. Merda! Corvos malditos Corvos malditos Estão infectados Por isso ficaram tão agressivos Viraram um pé no saco Acho que vamos ficar bem se não fizermos barulho Ok Beleza Que porra foi essa aqui Eu não sei O que é Sarah Essas Essas pessoas trabalhavam aqui Não é? Você reconhece alguém? Sim Sim, eu sei quem são Vamos, vem Alguém atirou em todo mundo Quando eles Sei lá, estavam tentando ir embora? É, parece que sim Estão trancados e foram embora Por quê? Sei lá, Jacob Sei lá, eu não tava aqui E aí E aí E aí Tá ok, então por quê? Como é que você chamou? Yair? Por que a Yair tá funcionando no portão e não na porta principal? Sinceramente, me surpreendeu que ela esteja funcionando. Eu lembro que os caras do departamento de TI viviam reclamando que o sistema caía. E isso... Isso com manutenção semanal. E faz quanto tempo agora? Uns dois anos? Que merda, eu não sei por que não tá funcionando. É, Sarah. Que? Você tinha dito que ninguém tinha como entrar aqui. Sim. Por quê? Eu acho que já tem alguém aqui. Puta que pariu. Meu Deus, você tem razão. Bloquearam o meu acesso. Ei! Ei! Deixem a gente entrar! Não vamos machucar ninguém! Não vamos ficar! Meu Deus, queremos entrar! Bom, tem outro jeito de entrar? Sim. Sim, tive uma ideia. Vamos. Tem uma saída nos fundos do prédio da manutenção. Mas por que eles não teriam trancado essa também? Olha, primeiro não sabemos se eles trancaram as coisas. Quer dizer, deve ser pau no sistema. E as saídas de emergência não podem ser trancadas. Fazem parte do protocolo de segurança da Cloverdale. Aqui, é aqui. Só preciso descobrir como chegar lá em cima. Calma, espera aí. Ah... Posso atirar na trava? Belo tiro. Você já fez isso antes? Sim, uma vez ou outra. Não. Mas ouça o que eu digo. Não tem como alguém ter passado pela cerca. Eu conheço essas pessoas. E se o Jim estiver lá, ele vai... Jim, o guardinha? Jim? Que quase atirou em mim quando eu... Há muito tempo e muita coisa mudou desde lá. É, não pra melhor. Sarah Irene Whittaker e D2007659. Boa tarde, Sarah Irene Whittaker. Bem-vinda novamente ao Centro de Pesquisa Cloverdale de Aaron Butt. O seu último acesso foi a sete minutos. Aguarde. Viu? Eu disse. As outras portas devem estar com defeito. Pronto? Se abaixa. Filho, tá assim. O que você tava sendo? Pois é. A coisa mais importante que eu aprendi aqui. Não confie em ninguém. E espere que... Eu tô começando a entender o seu ponto de vista. Beleza. Faça um sinal quando estiver lido. Ai, se conseguir atira no salto falante assim. A voz dela tá me tirando do seio. Totalmente. Ei, você! Você que tá atirando! Pode parar! Eu tenho autorização pra estar aqui. Pode conferir no computador. Meu nome é Sarah Eulis, aquele especialista de pesquisa. Número de... Ok. Tudo limpo. Oi! de espalho... Altra-lhe. ... Temos lá. Temos ali. Lá, né, né? Temos ali. Temos um lugar só. Temos ali. Temos ali. E aí Tá pensando o quê? Que vai sair andando daqui? Autorizado o uso de força letal contra a arma. É, fica agora, tudo liso. Temos que subir aquela escada e cruzar a passarela. Beleza, todo o teu lado. Alerta. Alerta. A polícia foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Vai falar de alguma coisa. Vai! Anda logo, mata! Eu tomei um tiro! Força letal contra todos os invadidores. Atenção, é um... Alerta. Eu vou ali. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?